Uma despedida de poder realmente me despedir do torcedor e receber o carinho desde que eu cheguei para aquecer até a hora que acabou o jogo. Mostra que o que eu fiz nesses anos ficou marcado para o torcedor e ficou marcado para mim. São essas coisas que na verdade te levam no futebol, né? Às vezes a gente pensa só nos resultados e são coisas assim que acabam gravadas mesmo na sua memória. Então foi especial para mim receber esse carinho e fico feliz por ter feito uma trajetória muito linda dentro do clube. É sempre difícil quando você sai com resultado negativo e com certeza está todo mundo triste pelo resultado. Sabíamos que era um jogo difícil, independente da situação do Corinthians, junto com o seu torcedor, é sempre difícil jogar aqui. E a gente não conseguiu encaixar o nosso jogo, grande parte do jogo. E o Corinthians soube aproveitar muito bem isso, aliado à ajuda do torcedor que é sempre forte dentro do estádio deles. E souberam fazer o resultado e agora a gente corrigiu o que tem que corrigir, melhorar sempre para que a gente possa, quarta-feira, fazer um jogo diferente do que a gente fez aqui para alcançar um resultado positivo aí na Copa do Brasil. O Corinthians fez o papel dele, pressionou junto com o seu torcedor e a gente tentou fazer o nosso jogo o mais rápido possível. Saí jogando, invertendo o corredor, onde a gente tinha visto já alguns vídeos que tinha espaço. Infelizmente a gente errou em alguns domínios e o Corinthians sobeu aproveitar e aí ocasionou o primeiro gol, né? E depois teve o segundo com a jogada aí, mérito para o atleta do Corinthians, que fez uma bela jogada. Mas a gente jogou, todos nós, abaixo do que poderíamos jogar para um jogo decisivo, que é o Campeonato Brasileiro de Pontos Corridos. Cada jogo é uma decisão, mas tem que ser dentro de campo, colocado em prática dessa forma. Todo time que toma gol, com certeza, dentro da partida, sente aquele momento e a equipe adversária, independente do adversário, principalmente jogando fora de casa, tende a crescer. Então você tem que suportar. Os jogos são feitos de oportunidades. A gente teve alguns jogos que a gente foi bem abaixo da intensidade, da forma que a gente joga. E o nosso estilo de jogo, se não tiver intensidade, a gente não consegue bons resultados. O que nos trouxe as conquistas foi um jogo dinâmico, de velocidade e a gente tem que voltar sempre a essa essência se a gente quer ter resultados positivos. Repetimos muitos erros na primeira fase da construção. Os gols do Corinthians, principalmente os dois primeiros, foram erros que a gente não costuma cometer. A gente tem cometido de maneira recorrente nesse ano e os adversários estão sabendo se aproveitar. No lance do segundo gol, inclusive erramos duas vezes, lances parecidos, coisa que a gente não tem hábito de errar. Demos mal também o jogo, a hora que tinha que alongar o jogo. Estava pedindo para fazer bolas um pouco mais de segurança. O time estava marcando bem e com dificuldade para construir na primeira fase. E a gente ficou insistindo e o Corinthians ganhou, fez um bom jogo, principalmente na marcação, e conseguiu se valer dos nossos erros. Em relação a recalcular a rota, não sei se essa é a palavra exata, mas a gente está tentando ajustar isso, não é desde hoje. A gente está tentando se encontrar na temporada de uma maneira mais consistente desde que a gente voltou em janeiro. Então, não é por conta do jogo de hoje, por conta do ano que a gente está fazendo, que está abaixo. Tanto em termos de resultado, como em termos de performance. E tirando a semana que a gente decidiu a recopa, a gente está jogando abaixo. Jogando abaixo em rendimento, em resultado. É difícil falar em relação de uma maneira crua, assim, de um, não é uma coisa. Está faltando coisas e a gente está trabalhando para poder ajustar isso. No jogo de, não só no jogo de hoje, contra o Alianza Lima, contra o próprio Seuport, que foi 0x0. As poucas chances que eles tiveram, a gente que acabou oferecendo erros de construção do time. E, então, isso, na parte tática, passa muito por isso. A gente parar de errar coisas que a gente não treina para comer esse tipo de erro. Uma coisa que, desde o dia de 2022, a gente nunca errou tanto como está errando agora. E, com o tempo que a gente está jogando, esses erros eram para eles estarem cada vez mais diminuídos. Não, eles iriam aumentando. Uma coisa que a gente precisa corrigir imediatamente. Ah, cara, a gente sabia que ia ser um jogo difícil aqui, mas eu acho que a chance que eles tiveram foi em erro nosso. Então, agora é trabalhar para corrigir esses erros, para não cometer mais e sair com o resultado adverso. Ah, cara, é complicado. Com o Campeonato Brasileiro, qualquer ponto que você deixa de somar, acho que é difícil, né? Então, acho que esse resultado não era o que a gente esperava. A gente veio aqui para sair com os três pontos, mas, infelizmente, saímos derrotados. Mas, agora, é levantar a cabeça e trabalhar, porque tem uma temporada excelente pela frente.